Essa é a videoaula completa da música Andorinhas do trio Parada Dura, que música bonita, né? É uma toada no tom de Sol maior e por aqui, nessa aula, a gente vai aprender a tocar a parte cantada, a melodia da música. Então... Bom, eu já gravei há bastante tempo atrás, inclusive com outra sanfoninha mais simples que eu tinha, a introdução dessa música. Quer aprender a introdução? É por lá, tá? Então eu divido às vezes as aulas pra não ficar comprida demais, pra gente aprender um pouquinho de cada vez. Se você quiser aprender a introdução, me pede aí, eu deixo pra você um link, ou se não tá aqui na descrição do vídeo também, logo aqui abaixo, tá? Agora a gente vai aprender a parte cantada dessa música, como a gente diz, né? A melodia. Então quem vai cantar é o acorde de O, tá bom? Música muito bonita, muito bacana. Eu vou começar agora te mostrando só o teclado e depois a baixaria. É uma toada e o tom é Sol maior. Se o tom é Sol maior, então a gente vai usar a escala de Sol maior. Bom, isso é muito óbvio pra muitas pessoas, mas algumas não percebem, não sabem disso, tá? Então se você não sabe a escala de Sol maior, por exemplo, se você não estudou as escalas, recomendo muito, tá bom? Isso é muito importante. Escala de Sol maior. Música A gente usa todas as notas brancas menos o Fá, que é sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Sol. Então essa é a escala de Sol maior. Por que eu tô dizendo? Nessa música, se ela tá em Sol maior, a gente vai usar apenas as notas que estão dentro da escala de Sol maior, tá? Tenho falado bastante nisso, né? Você já reparou? É importante, tá? Estudar as escalas. Então anota isso aí. Bom, vamos começar essa música e eu vou tentar simplificar um pouquinho pra você. Vamos aqui primeiro no teclado pra depois pegar nos baixos. Comecinho da música. Como é que faz? A introdução termina. E a gente começa. As andorinhas voltaram. Como é que é feita? Você vai ver que eu vou usar dueto o tempo todo. Praticamente o tempo todo. Então a gente vai tocar. Sol, Si, Sol, Si. Então dueto de Sol e Si duas vezes. Tô usando os dedos 1 e 2. Vou pra Lá com Dó, dedos 1 e 3. Vou pra Si com Ré, dedos 2 e 4. Vou pra Dó e Mi, dedos 3 e 5. Então treina só isso. E depois a gente vai vir pra cá, ó. Então eu fui, ó. Até o Dó com Mi. E agora eu vou pegar em sexta. Vai ficar mais bonito. E até um pouco mais fácil aqui, pelo que eu tava vendo. A gente vai tocar dedos 1 e 4 no Fá sustenido e Ré. Isso aqui é em sexta. Tá vendo como a mão tá aberta? Não é em terça mais, é em sexta. E depois eu vou pra terça de Fá sustenido com Lá. Então a nota de Fá sustenido eu fiquei segurando com o dedo 1. Legal, né? Bacana. Então a gente começou aqui já. Agora. Como que eu fiz? Fá sustenido Lá. E eu fui pra Sol e Si, dedos 1 e 3. Dois e quatro no Si, Lá com Dó. Três e cinco no Si com Ré. E eu parei no Sol e Si, dedos 1 e 3. Então meu dedo 3 já tava no Si, ó. E ele ficou quietinho. Dedos 1 e 3 no Sol e Si. Vou só fazer um parênteses aqui. Você tá vendo como a gente tá usando o dueto o tempo todo. Pra usar os duetos, o que que é importante? Estudar escala em terça. Então, eu tô conseguindo tocar essa música aqui com facilidade, porque eu já treinei as escalas em terça. Então, por exemplo, a de Sol. Como é que faz pra estudar isso aqui? Bom, isso aqui é um assunto, por exemplo, que tem no curso de acordeon. É importante fazer um curso e estudar direitinho, tá? Beleza. Terminado o parênteses aqui, vamos voltar. Então a gente fez... E agora a gente vai praticamente que repetir. Deixa eu ver. Ah, vai terminar o final. Então a gente faz agora. Pode ser assim. E agora, em sexta, a gente vai terminar tudo. Eu fiz o seguinte. Duas vezes no Fá sustenido e Ré. Com os dedos 1 e 5. Depois eu vou facilitar isso aqui pra você, tá? Mi e Dó. Dedos 1 e 4. Ré e Si. Dedos 1 e 3. Pulei o 2 e 5 por cima no... Dó e Lá. Terminei no Sol e Si. Si e Sol. Como eu disse, eu ia facilitar isso aqui pra você. Olha só. Eu tô usando sexta. Isso pode ser um pouco difícil pra você se tiver começando. Como eu tô em Fá sustenido e Ré. Se eu quiser, posso colocar Ré e Fá sustenido. Então eu só mudei a ordem. Depois, onde eu tava com Mi e Dó, eu vou pra Dó e Mi. Onde era Ré e Si, eu vou em Si e Ré. Onde era Dó e Lá, eu vou pra Lá e Dó. Onde era Si e Sol, eu vou pra Sol e Si. Então finalzinho em sexta. Se eu quiser. Como é que eu fiz em terça, então? Duas vezes no Ré com Fá sustenido. Dedos 3 e 5. Dó e Mi, dedos 2 e 4. Si e Ré, dedos 1 e 3. Vou passar o 2 e 4 por cima. Pegou no Lá e Dó. 1 e 3 no Sol e Si. Posso terminar com trinado. Que fica bonitinho, tá? Então esse começo da música. Em sexta. Se você quiser pode fazer em terça. Então aqui a gente pegou o início da música, né? Vamos ver como é que vai ficar, então, os próximos versos. Treinou já bastante no comecinho? Se sim, vamos continuar a música, então. Se não, volta lá. Treina bastante. Fica fera no início. Vamos por partes, tá? E agora a gente vai continuar a música. Eu acho que assim, dessa forma, ficou bem facilitado. Você viu que eu fiquei segurando uma nota aqui bastante com o meu dedo 1, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Começa assim. Eu tô no Si e Ré, dedos 1 e 2. Toquei 3 vezes. Nós somos... Fui pra Si e Sol, dedos 1 e 5. Então eu fiz o seguinte. Segura um pouquinho. Você vai pra Lá e Fá sustenido. Agora eu tô com os dedos 1 e 4. Dedo 1 no Lá, dedo 4 no Fá sustenido. Eu tô em sexta. E agora o meu dedo 1 vai ficar segurando o Lá por um tempo, ó. Bacana isso aqui. Como é que eu fiz, então? Começou. Tô no Lá com Fá sustenido. Meu dedo 1 pode segurar o Lá o tempo todo. Ou se não, também pode ficar pulando junto com as notas lá da frente. Mas eu vou segurar aqui pra te mostrar. Fica bonito também. Tô no Fá sustenido. Vou tocar... Três vezes a mesma coisa. Segurando o Lá, eu toco Fá sustenido, Mi, Ré. Fá sustenido, Mi, Ré. Fá sustenido, Mi, Ré. Com os dedos 4, 3, 2. Então... Agora... Então eu terminei aqui, ó. Segurando ainda a nota Lá. Fui no Si... Perdão, no Sol. No Fá sustenido. Meu polegar andou um pouquinho e foi pra nota Si. E meu dedo 2 veio pra Ré. Essa aqui é a segunda voz do cantor. Se você tá sempre ouvindo a primeira voz, ele tá cantando. Errei aqui um pouquinho, mas continua. O segunda voz fica apenas aqui, ó. Paradinho nessa nota. Então ele canta... Não é exatamente igual a gravação original, mas pode se cantar dessa forma também e vai ficar bonito. Então beleza, vamos continuar aqui, né? E agora vamos pra parte. Às vezes volta cansada, ferida, machucada. Como que eu fiz? Isso aqui é... Três vezes Sol e Si. Dedos 1 e 2. Duas vezes, dedos 2 e 4. No Si com Ré. Então... Eu vou pra Dó e Mi. Dedos 3 e 5. E depois pego em sexta, no Fá sustenido com Ré. Treina só isso. E depois a gente vai fazer, ó. Muito parecido, então, com o que a gente fez aqui no começo. Mas... É no Fá sustenido e Ré. Tô com os dedos 1 e 4. Vou tocar... Segurando o Fá sustenido. Eu pus o dedo 3 no Dó. Dedo 2 no Si. E vou repetir isso. Como é que ficou a frase toda? Perdão. Eu errei porque eu pus em terça. Tô te mostrando em sexta. No finalzinho eu vou tocar 3 vezes 1 e 4. E vou continuar a frase. Deixa eu ver aqui pra não me perder. 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 Isso. Essa é uma forma bonita que eu encontrei. E que vai continuar fácil pra você, tá? Então a gente fez... Toca mais duas vezes o Fá sustenido e Ré. Sol e Dó. Dedos 1 e 5. Fá sustenido e Ré. Dedos 2 e 5. Então... Vou pra Mi e Dó. Dedos 1 e 4. Toca mais cinco vezes. Mi e Dó. Com os dedos 1 e 4. Vou pra Ré e Fá sustenido. Duas vezes. Então eu tô com o dedo 1 e 2. No Ré e Fá sustenido. Como é que eu fiz? 1 e 3 no Mi com Sol. 2 e 4 no Fá sustenido com Lá. Volto no Ré e Fá sustenido. Dedo 1 e 2. Pego Sol e Si. Dedos 3 e 5. Então esse finalzinho, ó. E aí, beleza. Aqui a gente pegou a metade da melodia. Vamos ver o que aconteceu aqui. Só pra você não ficar perdido. Comecinho. Comecinho. Feito isso aqui. A gente vai praticamente repetir a música e só vai mudar o final. Treina bastante, então. Só até aqui. Até ficar fácil. Até ficar fera. E a gente vai partir pra próxima parte da música. Beleza? Muito bom. Então você já ficou fera na parte primeira da música, né? Vamos pra continuação. Agora a gente vai tocar aquela parte que diz... Ela andorinha, eu parte sonhando, mas foi tudo em vão. Vamos ver como é que ela fica? Como foi que eu toquei isso aqui? Exatamente idêntico ao início da frase anterior que a gente acabou de aprender. Ao início em que diz... Nós somos andorinhas que vão e que vêm. Então é idêntico. Você já sabe tocar isso aqui. Vamos continuar. Vou do começo aqui. Agora a gente vai pra... Bacana. Até aqui, então, você já sabe idêntico também. Essa parte... E agora a gente vai mudar um pouquinho. É igual a andorinha, eu parte sonhando, mas foi tudo em vão. Vou triste em felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz nenhum. Então só o finalzinho que mudou. A gente estava aqui... Vamos fazer. Uma andorinha... Eu fui pra... Igualzinho também no início. Duas vezes Fá sustenido e Ré. Sexta. Sol com Mi. Fá sustenido Ré. Dó com Mi. Agora eu vou pegar em terça pra tornar mais fácil e fica até mais bonito. Vamos ver. Vai ficar mais fácil e mais bonito, é verdade. Então eu vou... Eu estava aqui no Mi com Dó. Vou pra... Três vezes Dó com Mi. Então eu estava no Mi com Dó, fui pra Dó com Mi. Eu só inverti. Dó com Mi, dedos 3 e 5. Vai ficar... Três vezes. Três vezes agora no Si com Ré, dedos 2 e 4. Vai pra duas vezes no Lá com Dó, dedos 1 e 3. E eu termino no Sol com Si. Vou rever essa última parte pra não ficar dúvida. A gente estava no... E agora a gente vai fazer. Uma andorinha voando sozinha não faz nenhum. Em sexta ainda. Inverteu agora. Terminei tudo em terça. Bacana? Tá legal. Aqui a gente terminou a música. Então a gente termina aqui. Vai entrar a introdução. Beleza? E daí por diante. Daí eu repito a música toda. Bom, até aqui pegamos a música já completa. Somente no teclado. Vamos ver o que vai acontecer lá na baixaria agora. Por último e não menos importante. Os baixos. Vamos tocar essa música no tom de Sol maior. Então vamos usar somente os três vizinhos. O Sol. E o que está acima, que é o Ré. E o que está logo abaixo dele, que é o Dó. A gente vai tocar essa música numa toada usando esses três acordes. A toada você pode tocar de diversas formas. Eu vou te mostrar aqui a forma mais padrãozinha que a gente sempre vê. Que é... Na verdade, a forma mais fácil, tá? A gente vai tocar então... Segura a fundamental um pouquinho. Anota Sol. Espera um pouquinho. Toca o acorde. O contrabaixo, que pode ser na terça. E volta no acorde. Se eu quiser o triângulo, vai ficar. Se eu quiser usar... São diversas as formas que se toca a toada. Se você ainda não sabe tocar esse ritmo, que se chama toada. Me pede. Eu mando pra você um link com uma aula ensinando só a toada, só nos baixos, tá? A toada toca muita música sertaneja. As andorinhas, o Chico Mineiro, o Coro de Boi e por aí vai. Muitas. Bom, vamos usar esses acordes. Eu vou só te mostrar então qual é a sequência. Onde que se usa cada acorde desse no meio da música, tá legal? Vamos começar agora aqui então olhando as duas mãos. Observa melhor só os baixos. A gente vai começar tocando em Ré, tá? A música tá em Sol, mas a gente vai ignorar um pouquinho o Sol e começar em Ré. Justamente porque a gente começa aqui com o baixo em silêncio, ó. Quando eu entrar no fascínio de Ré, eu vou entrar o Ré maior. Vamos ver? Vou pra Sol. Ré. Sol. Agora Sol maior continua. Ré. Ré. Sol. Ré. Vou pra Dó. Ré. Sol. Ré maior. Sol Ré Ló Ré Sol Aqui terminamos a música inteira, já entra na introdução Tá legal? Para acompanhar os acordes que eu estou tocando aqui, nos baixos é só você olhar a cifra dessa música, então acessa o Cifra Club aí, que é o site que eu recomendo, por lá você vai encontrar as andorinhas, a cifra, e talvez você encontre lá no tom de Lá Maior, que é o tom original, se não me engano, dessa música, tá? Se você encontrar lá em Lá ou em outra tonalidade, certifica lá de colocar no tom correto que a gente está estudando aqui, que é o Sol Maior, tá? O Sol Maior é um tom, inclusive, um pouco mais fácil de se cantar essa música, porque ela é muito alta, então a gente tem que abaixar um pouquinho. Algumas pessoas sempre me perguntam, eu estou usando aqui o meu registro do violino nessa música, então o violino da minha sangue... Você chegou até aqui no vídeo? Me diz aí, por favor, me fala aí nos comentários. Batalha, cheguei no final do vídeo sim, estou te escutando, rapaz. E aí me diga, de que cidade você está falando, por favor? Sempre que a pessoa me diz, eu fico muito feliz, tá? Esse canal tem alcançado tantas pessoas que eu já não... Eu não acreditava que ia chegar a esse ponto, então eu fico muito feliz. Bom, estou sempre por aqui te ajudando, se você precisar de qualquer coisinha relacionada ao acordeon, me chama aqui nos comentários, que eu fico muito feliz de poder ajudar, tá bom? Eu te falei sobre o curso e realmente é uma recomendação que faço de coração. Pode não ser o meu, pode ser de outro professor, mas faça um curso de acordeon para você aprender direitinho a tocar, porque eu mesmo, antes de fazer um cursinho que eu peguei, eu não estava tocando nada, eu não conseguia, já tinha dois anos com a sanfona e eu não sabia para onde ir. Então eu faço essa recomendação de todo o meu coração. Se você quiser conhecer o meu curso, tem o link aí logo abaixo, ou se não é só me pedir que eu te mando mais detalhes aí também. Bom, fico por aqui. E você já sabe que eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro, e se quer mais um vídeo, se inscreve aí nesse canal se ainda não estiver inscrito, deixa um joinha para eu ficar contente. Muito obrigado, um grande abraço para você, eu te vejo lá no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.